Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou fazer o que? Mais vídeo de CovidFest, porque mudou a estação, né, como você sabe Quem joga CovidFest sabe que mudou a estação, se eu não me engano, por verão 2020 Se eu não me engano, tá na primavera 2020, agora mudou por verão 2020 Ah, e muita gente, eu vi que tava comentando pra eu trazer vídeo sobre essa nova estação Que chegou, eu disse, ah, eu vou trazer Tá certo que esse dia eu vi um desafio aqui no Covid É... aí eu já vi um desafio de verão 2020 Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá participando de umas coisas E comprando umas coisas, porque eu ainda não tenho muita coisa do verão 2020 E eu recebi o dinheiro que toda vez que troca a estação, recebe, entendeu? Aqui eu vou trazer pelo notebook mesmo, porque eu tô achando mais rápido Porque antes eu não gostava muito não, porque o emulador ficava travando Apesar que era o meu notebook que tava aí Mas o emulador agora tá bem melhor, tá coisando as coisas bem rápido Como... que vocês viram que no dia do meu aniversário, no especial que eu fiz Jogando todos os jogos aqui, eu fiz no computador e ficou bem melhor, entendeu? Só que o que eu não gosto muito é o áudio, porque o áudio da câmera, do celular, eu não gosto muito Aí eu gravo pelo do outro celular, mas também eu não gosto muito, porque fico um pouco longe da minha boca Aí às vezes eu gosto de gravar pelo celular, porque fica perto da minha boca e o áudio fica melhor Mas eu quero comprar o microfone de lapela aqui, porque aí eu não vou estar mais com esses problemas E eu não vou precisar estar gastando mais tempo pra estar sincronizando o áudio que eu gravo de outro celular Com o áudio da câmera e com o áudio da gravação, entendeu? Então já me sigam no meu Instagram, que é arroba It'skinho E no meu Twitter, que é arroba It'saDranquinho E tá tudo aqui na descrição junto com o meu e-mail de contato Então vamos pro vídeo, coveteira Olha aí, até sei as palavras Aqui, chegou a hora de fazer as malas para a sua jornada Hum, o que se usa em uma jornada para um mundo escondido? Deixe que nossos pacotes de moda verão, dorme e vida ajudem você Cubra o básico com o nosso pacote essencial Ou descubra as joias ocultas dignas dos mundos ocultos no nosso pacote prêmio Não quero Vocês me disseram que não vale a pena estar comprando nesses pacotes que tem de certo e pouco Que vem para escolher os vídeos Vocês me disseram que não vale a pena estar comprando isso, não Aqui, eu fiz um daily, eu acho que foi esse portal para outro mundo Que eu ganhei, se eu não me engano Acho que todo mundo ganha, né, quando começa a gestão Mil e pouco Aí eu comprei esse vestido aqui, ó Ai, pelo menos tirei quatro pontos, ó Ganhei um vestido verão Eu comprei esse vestido e o salto, se eu não me engano Foi, eu comprei o vestido e o salto, se eu não me engano Aí, porque tinha um item da Covet Collection Eu vi que é muito importante comprar item da Covet Collection Porque, Covet Collection Porque vai usar muito aqui Mas só que eu não comprei e não quero um negócio aqui Eu preferi comprar esse vestido do que comprar um negócio da Covet Collection Aqui, como toda vez quando a gente entra aqui de novo Ganha vinte diamante e, não Mil diamante, cem diamante e vinte ingresso Que segredo da felicidade? Ah, até que uma pontuação boazinha Isso não foi muito, ó, primavera item Ah, eu acho que isso era dupla estação Ai, ganhei um vestido verão Até que enfim, acho que tá progredindo Porque na outra vez eu tinha desistido de jogar Aí, mudou estação, mudou um monte de coisa E eu sem dinheiro Aqui, ai, eu perdi cinco desafios Que eu tava participando desse, que era Dupla estação Que era da estação de primavera e da estação de verão Aqui, cadê o daily de hoje? O daily de hoje é criadora de nuvens Eu acho que com certeza esse daqui vai fazer o que? Vai usar item da Covet Collection Eu não tenho nenhum Cadê? Vamos ver aqui Aí, produz o visual antigo e ornamentado para criadora de nuvens Ou seja, é uma coisa mais fantasia, né? Vamos aqui ver os itens em destaque Acho que eu não vou ter nenhum Ó, item da Covet... Não, isso não é Covet Collection, não Cadê? Tem uma saia e um top Que esse é um cinto, né? Ixi, ela tá com uma coisa mais belly dancer, né? Acho que eu vou ter que comprar uma brusa Ah! Tem um bicho aqui Ai! Tem um bicho aqui, uma formiga Gente, era uma abelha! Gente! Cara, deixa eu pegar a caixinha do meu carregador para eu matar aqui Eca, saiu creca de bicho Que nojo! Se voltando aqui, né? Que o mosquito me atrapalhou Quando você tem ideia aqui atrás de mim Pronto, vamos lá aqui Eu acho que eu vou comprar Porque aqui nessa fotinha tá mostrando um top E uma saia, né? Isso aqui é uma coisa bem mais fantasia Ah, eu acho que eu vou usar Comprar isso Porque a gente tem que estar com dinheirinho, né? Cinco mil Não é tanto, né? Mas é um dinheirinho Vamos usar essa blusa Eu não sei se eu tenho saia Porque se eu não me engano Eu comprei alguma Deixa eu botar aqui Ou foi... Não Não, comprei não Ih, acho que eu vou ter que comprar Eita Uma coisa bem Deusa, né? Acho que eu só vou usar isso, gente É isso que tá na minha renda Agora uma sandalinha Era pra usar uma dessa, né? Ficou bonito Mas vou usar um tamanco Na areia, né? Agora eu acho que eu não vou usar nenhum acessório Porque eu não tenho Como é dele Não é obrigatório usar algum item Eu só comprei isso mesmo Pra gente ter alguma coisinha de... De... Como é que se diz? De inverno De... Verão Ah, esse é um item em destaque Isso é uma paqueadora de nuvem Então eu quero um cabelo branco Ou azul Porque isso é dele, né, gente? Dele... Eu não me preocupo muito, não Porque de uma forma ou outra A gente vai ganhar uns 500 Que tem pra ganhar Agora a maquiagem eu quero uma coisa mais... Eita, essa Daqui pra cima tá uma coisa Daqui pra baixo tá outra Não quero ficar assim mesmo Não tem problema não Uh, isso, né? Oxe, eu tenho que comprar, né? Mas que tem algum cristão mágico, né? É, fiz com a gente É um... Uma... Uma fada Eu tive que fechar e abrir aqui o COVID novo Porque eu não tava querendo enviar o desafio não Tava demorando demais Quando eu abri aqui, de jeito, essa foto Eu acho que é a melhor do COVID É a melhor qualidade que tá Acho que tá uma coisa diferente Que vamos logo ver se o... Desafio Enviou Porque eu tava tentando pra... Enviar Não tava querendo Não, tava demorando demais A foto aqui tá uma coisa totalmente diferente Do que eu a gente fez Mas... Sem nada não, né? Cadê? Vamos produzir um visual Que não enviou, não Deus, será que já tava Salvo aqui, né? Que eu optei pra enviar Tava demorando Cadê? Ai, pelo menos um... Uma coisa ainda salvou Vamos botar pra entrar Não, porque tava demorando pra enviar Essa bolinha Ai, enviou Graças a Deus Agora vamos ver Será que tá... Não, acho que não tá tendo um... Desafio pra ganhar acessório de cabelo Não, né? Cadê? Isso é new brand Isso é bom Esses daqui De dupla estação Porque eu posso usar Eu posso usar de qualquer uma estação Mas que o... O recomendado desse desafio É pra usar Ou da primavera Ou do verão Mas o item que aparecer Que eu tiver Eu tô usando Aqui é pra um visual Brilhante e alegre Para visitar o interior É uma turnê musical Pelo país Brilhante e alegre Vamos ver Eu acho que a gente deve ter Alguma dessas coisas Acho que eu vou botar Uma saia Será que eu tenho Uma saia jeans Ih, só tem saia feinha Mas vai ter que ser Aquele short mesmo Esse daqui, ó O problema que eu vou ter Que comprar, é Ah, que lindo Ficou bonito Ah, eu tô gastando Dinheiro com a saia Agora o cabelinho Curtinho aqui tem, né? Cadê? Se eu não me engano Eu tenho Acho que o Mike Vai ficar parecido Acho que vai ser esse Acho que não tem Tem um que é Bem bonito Que é Castilha daqui Um cocô Mas só que Eu acho que Em relação a foto Acho que esse que vai estar Mais parecido Realmente é o que vai estar Mais parecido Ai, eu quero uma jaqueta Acho que eu vou ter Que colocar aquela jaqueta Meio formal mesmo Ah, eu desisto da jaqueta Não tem Jaqueta bonita E vou descer Que só a estação, né? Vou me enviar assim mesmo Acho que eu vou ter Uma pontuação baixa Eu acho Vou comprar aqui diamante Porque eu tô com preguiça De estar voltando, gente Cadê? Deixa eu optar agora Pra enviar Pronto Isso, vamos tentar participar Desse último aqui Que Dez eu não fiz Eu tô fazendo só dois Mas vou tentar fazer esse aqui Porque como é o último Dessa coisinha É chapéu cinza Eu acho que eu devo ter Um visual alegre Para acordar E se dar conta Que o verão já começou Vamos ver Como é a blusa Que aqui na foto Tá mostrando Uma blusa de alcinha Floridinha Eu acho que eu devo ter Só não sei se vai ficar bonito Eu vou usar esse Que vocês já viram Que tudo que eu tô Tudo que tem Eu tô usando nessa blusa Tudo, tudo Uma botinha assim Eu quero um cabelo Aquele cabelo Sunny Day Que eu acho que vai ficar bonito Aqui nessa touca Porque fica cortando Os cabelos Na maioria das vezes Quando colocam uma touca Colocam um acessório Uma coisa assim Ah, ficou Olha que linda Que linda Não sei se eu boto O cabelo mais escuro Ou arrisco O cabelo colorido Ih, vamos arriscar O cabelo colorido Vamos Agora a maquiagem Que isso é uma coisa Bem simplesinha, né Porque eu acordei Esse tá bonitinho, né Só botou um batom E foi pra rua Quero botar um negocinho De flor Um cestinho de flor Do meu lado Mas não tenho E agora? Só tem buquê Eu não vou me casar Pra que eu quero isso? E eu acho que eu esqueci De colocar naquela outra Brinco Pra tá complementando A Ai joia A estação Vou colocar aqui Só pra complementar Que já subiu um pouquinho A minha abinha ali De estação Eita, eu tenho que comprar ainda Eu esqueci Vai, eu vou comprar Inverse de novo Não façam isso, tá? Vocês que jogam Convite Fashion Não fiquem comprando Comprando coisa não É melhor eu voltar Mas como eu tô comprando Se tá voltando Eu tô comprando Eu pronto aqui Já falei um pouco Aqui sobre essa nova estação Se vocês quiserem Mais vídeo de Convite Fashion Vocês botem aqui Nos comentários, tá? Se vocês quiserem Que eu crie também Uma casa de moda Ou se vocês querem Me convidar pra casa de moda De vocês Vocês querem que eu aceite Vocês aqui no Convite Fashion Porque eu não entendo direito Esse negócio Eu posso pegar Pra emprestador Eu entendi Mas só que eu esqueci Como é direito Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse Eu gostei Compartilhe Com seus amigos Que gostam do Convite Fashion E que também gostam De jogo de fazer look Que não conhecem nenhum Então indica aí O Convite Fashion Mostra o meu vídeo Me siga no meu Instagram No meu Twitter Que tá aqui na descrição E tchau 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 Tchau